Se você acompanha o preço dos carros em diferentes países do mundo, já deve ter percebido que eles são bem mais caros aqui no Brasil. Mas você sabe o porquê disso? Então fica aqui que nós vamos te contar. Antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe de quanto foi o reajuste nos preços dos carros do ano passado pra cá? A consultoria Carcom Automotive fez análise de sete carros de diferentes segmentos entre maio de 2020 e maio de 2021. E o resultado dessa análise foi um reajuste de 22% de um ano para o outro. É muita coisa, né? Vamos ver agora quais são os fatores que contribuem para isso. 1. Pandemia e falta de componentes. A pandemia de Covid-19 trouxe vários desafios para as montadoras de carro nesse último ano. As fábricas e concessionárias ficaram fechadas durante alguns meses. A procura por carro subiu de repente após a abertura das lojas, o que aumentou muito a demanda. E agora o problema é a falta de semicondutores, que são utilizados no sistema eletrônico da maioria dos modelos. 2. Alta do dólar. Quanto mais o dólar sobe, mais o real fica desvalorizado, o que impacta principalmente no preço dos carros importados. Mas mesmo os que são fabricados por aqui sofrem com esse problema, já que muitas peças e materiais são comprados lá fora. 3. Mudanças nos carros. Os carros estão ficando a cada dia mais seguros e tecnológicos, o que está longe de ser algo ruim. Mas não dá para negar que quanto maior o investimento na fabricação do carro, maior tem que ser o seu preço no mercado. Principalmente porque, como a gente já disse, muitos materiais e componentes tecnológicos são comprados em outros países. 4. Carga de impostos. Esse não é um problema novo. Os impostos sempre foram muito altos no Brasil. Para você ter uma ideia, os impostos são cerca de 40% do valor que você paga para o seu carro. Alguns especialistas dizem que isso tem relação com os custos trabalhistas, a infraestrutura precária e a insegurança jurídica do nosso país. Sabe qual é uma boa forma de driblar esses preços altos? Optar pela compra de carros usados e seminovos. Mas se você não se sente seguro com a compra desse tipo de carro, temos uma dica para você. Consulte o histórico do veículo só pela placa no site da Olho no Carro. Com essa consulta, você vai conseguir um relatório completo da situação do veículo e saber se ele já foi batido, roubado, de leilão, se tem débitos e restrições e muito mais antes de comprar. Veja um passo a passo de como fazer essa consulta no vídeo que está aí na descrição.